É do caralho, é do caralho. Poxa, é o que você tá falando, tipo, também de situações reais. Tem um vídeo seu também que bombou muito, que é, mano... Você é um cara que fala alto, a gente tá vendo aqui. Tu tava na academia lá, o cara mandou tu... Falar baixo pra trabalhar o treino. Aluco, mandou tu falar baixo pra não atrapalhar. Você acha que é fake? Você é me conhecendo, você acha que é fake? Não acho que é fake, não. Eu tava em live, porra, na hora. É? Tava em live. Mas assim, tipo, você achou que o cara tava errado? Então, o cara, ele viu que a gente tava gravando... E ficou incomodado com o sucesso, sei lá. Não, não. Ele fazia... Então, eu vou falar agora coisas que é off, né? Ele fazia marketing, tá ligado? Então, depois ele veio falar comigo. Porque a galera da live é maluca. A galera da live pegou o endereço dele, mandou na banhe do pai, sabia a vida do cara toda, né? Tomou uma repercussão muito maior do que era um bagulho. Como ele tem que acabar se falando em marketing, ele mandou... Pô, vamos treinar. Tô fazendo marketing, a gente pode combinar um bagulho. Aí eu fico mandando em direto pra você, você manda pra mim. Aí eu digo, ah... Eu acho que ele fez interessado nisso. Ah, foi na maldade mesmo. É, eu acho que ele fez na maldade. Porque ele devia me conhecer. Fiquei, porra, vou aparecer na live. A live tinha o que? Oito mil na hora. Entendeu? Você tava balhando com quem? Cabrito? Não lembro. Era eu, Cabrito e o Rastad. Entendeu? Ó o trio na academia. Ó quem me defende. O calafrio. E o chefe puxando. Vai! Vai! Não sei o que lado. Aí o cara chegou. Fala baixo aí, mano. Pô, foi um bagulho... Não, realmente eu tava falando alto. Então você não pode também ir na academia. Não é sua casa. Você pode soltar som. Aí, porra, o cara chamar... Como seria um som na academia que você soltaria? Tem! Quietinho. Aí vai. Tem várias. É um ônibus. Tipo assim, quando você tá no supino. É. Chegou. É. E beer? Beer é do bambam. Que faz beer. Você acha que ele forçou? É mais forçado do que quem força, né? Caralho! Pô, agora você vê como é que é inocente? Eu achei que aquilo ali foi... Foi na hora que ele entrou na... Que tal adrenalina? Mas é, é um bagulho que ele solta. Mas ele, no geral... Ele é o único cara que eu não gosto da internet. Eu acho que ele... Sério? É, o Léo... Teve um lance do Léo lá. Não, teve do Léo. Teve lá na Fan Baby, lá no Final Level. Ai, fiquei sabendo disso, hein, mano. E eu não tava. E quando me mandaram que ele ia... Você não tava? Não tava. Quando me mandaram, mandaram... Não, eu não ia gravar. Quando mandaram pra mim, eu falei, eu não gravo com esse cara. Ah, você que não quis gravar? Não, sim. Não gravo com esse cara, eu digo... E outra, não... Se eu sou vocês, eu não gravo. Eu não vou explanar, que ele foi muito... Ele é um cara de... Não gosto dele, tá ligado? Então, não vale nem a pena não tocar nesse assunto. Caralho, mas esse lance da Fan Baby aí... É, real. Tem vários vídeos, tem outras coisas, né? Porque rola processo. E pode é que ainda saiu esse vídeo, né? Não saiu? A Fan Baby, eu acho o Final Level, eu não sei. Acho que não sei o que... Eu lembro que deu uma merda lá. Não, deu polêmica. Não vamos usar os termos que ninguém tá pra ajudar ninguém. É, ninguém faz nada. Mas chegou a ter algum processo ou não? Judicial? Tá rolando lá, né? Ah, tá rolando. É, deixou rolar. Ah, mas eu vi que... Cara, mas de doideira, você... É verdade, né, mano? Você tava nessa época lá, daí você falou, ó, se esse cara participar, eu não participo. Daí os caras falaram, foda-se, chefe. Não, eu tava voltando pro Brasil. Aí eles queriam me esperar pra gravar junto. Aí eu vi, pode gravar, porque esse cara não grava. É o único cara que eu rejeitei gravar até hoje. Porque já tinha passado numa situação que eu não gostei. O cara pode ser foda, mas... É, esse meio da galera maromba, vou falar maromba... Muito tóxico, muito complicado. Porra, mano, daí tem... Foi um meio que... Quando eu saí, Godox, eu não acompanho ninguém. Acompanho o Felipe Franco, o Léo Araújo... Porra, hoje eu vejo que quem bomba bastante é o Cariani. O Cariani que eu conheci agora. O Paulo Muzi também agora, né? Então eu não acompanho o Paulo Muzi porque eu nunca tive contato. Aham. O Léo agora tá fazendo um podcast maromba. O Léo Stronda é pica, velho. O Renan Forfit. O Renan é um cara da hora. Renan Forfit. Tem vários caras da hora. Tem muita gente, velho. Mas só que você vê que sempre tem uma rusguinha no backstage, né, velho? Ó, tudo que envolve dinheiro, status, é muito complicado. Agora, imagina, além disso tudo, envolver o corpo. Beleza, né? A beleza. Acho que a beleza é pior do que tudo isso. Imagina uma mulher muito bonita que tem outra, que um fica disputando quem é mais bonita. Imagina homem. Tudo... É o ego, né? Porra, trincado, sou mais que o cara, sou isso, aquilo. Bem, é muito complicado. Então é um mundo... Eu já fui pra Twitch, pra meio de live, já brifado do mundo altamente tóxico, que é a musculação. Eu fui meio blindado até. Já fui blindado. Mas, no meio do caminho, você também se perde. Chegou uma época, quando eu tava morando nos Estados Unidos, que eu deixava de seguir as pessoas. Eu seguia nove pessoas. Porra, quanto menos pessoas eu segui, mais famoso eu sou, tá ligado? Sou mais estrela. Então eu já tive essa brisa, tá ligado? Chegou o momento que eu fiz, o que é que eu tô fazendo da minha vida, velho? Essa porra aqui, número, bagulho, foda-se, tá ligado? Então, graças a Deus, eu consegui livrar disso. Mas até hoje tem gente que acha que número de internet, que um joguinho GTA, que é a vida ali, tá ligado? Muita gente confunde a realidade. E entra tanto no personagem, que esquece que aqui fora são pessoas, é realidade, tem amor, empatia e por aí vai. Você já viu muita gente contaminada por essa ilusão? Porque isso aí todo mundo passou. Tipo, eu já passei também quando eu tive altos e baixos. Quando caía, assim, meu, eu sou menos então, tal. Você entra nessa brisa. Você já viu muita gente entrar nessa brisa, não sair dela, dessa ilusão, e acabar caindo e continuar vivendo essa ilusão e acabar se perdendo. É, você vai que no automático, né, Godox? Você entra num mundo que você vê que não tem volta, você se depara. Você não tem amigos, seus amigos é atrás do seu dinheiro, da sua fama. Nossa, é. Daí começa a bater naquela hora que você pega e fala, cadê meus amigos de verdade? Deixa eu ver que você tá sozinho. Aí você tá num rolê frustrado, alguém lhe oferece uma droga, você usa, você vicia, você vira um drogado, aí você vai, faz não sei o que lá. Então você entra num mundo que pode ser sem volta. E você pode ter a sorte de ter alguém que lhe puxe pro lado certo. Opa, isso é errado mesmo. Calma, meu irmão. Segui pro outro lado, porra, tá ligado? Graças a Deus eu tive uma criação e uma família que nunca me deixou. Porque se eu tivesse um pouquinho fraco, o chefe de hoje em dia seria outro bagulho, velho. Outro bagulho. Porque eu tive inúmeras oportunidades de fazer tanta merda na minha vida, você imagina. Deixa eu ver se é humilde ainda, me passa um Red Bull, por favor. É, mano. Tá.